Aqui também com o Mr. White, olá Mr. White, tudo bem? Tudo bem cara, estou aqui, eu sou a pessoa que faz a Vizcar ficar rica Porque eu sou um político corrupto A gente rouba do governo da Vizcar todo o dinheiro possível Desse povo pobre, porque a gente não gosta de pobre Pobre tem que morrer, é isso Pobre tem que morrer